Begadinha, promoção Só a casca Tá assim, ele tá Ai meu Deus Que é isso Ei, carroça Para com essa besteira, Diego Tá vendo aí Como é que pode um velho desse Tão um gaiato É a laiga Vê essa boca da mãe da lua Muita frangagem, né, mamãe Muita frangagem Begadinha Depois desse momento de tristeza aqui do programa É, muito triste A tradução da nossa unidade morro Vou ligar para a vanda, eu já disse no bloco passado É o cagão Pode dizer que eu sou o Cis Pedrosa Tem um primo de escaba aqui dentro Que tá andando umas bufas assim Estou na visão Espera, isso não é bufa não, isso é a merda pura Eu vou dizer que eu sou amigo Falta só a lata Eu vou dizer que eu sou amigo de Beto Camiari Quem manda o sobrinho tá ali Isso aí já ligou, não foi que eu trai Ela já ligou Já colocou o filho dela barrigadinho Tá no bucho da mamãe já Ela transferiu toda a família dela Pra bucho da mamãe já O menino tá sentado no bucho dela Andando de patinete Esse menino que ela vai ter um au au, é É uma mamãe Ah, vamos ligar aqui É porque os alibis só tem bucho Pra ter dois metros a Deus O resto vai ser no bucho da mamãe Falaceta Alô Alô, quem tá falando? Quem é? Vando tá aí Quem? Vando Vando Não, aqui é a casa de não Vando Então, não é Vando que tá falando comigo? Opa Vando Oi É Vando que tá falando, é? É Vando, casete com norma? É Diga aí, Vando Como é que tá? Tô bem, quem? Eu tô falando com quem? É Xiso, Vando Como é que tá? Xiso de onde? Xiso Pedrosa Xiso Pedrosa Eu sou lá de nós Lá de sua cidade Xiso Pedrosa Xiso Sim, lá de sua cidade Você Sobre que, meu filho? Sim, homem Eu sou amigo de Beto Tu sou o que dele? Sou amigo de Carmen também Sim E de Ari também Que que há, meu filho? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus Eu liguei pra saber como é que tá as coisas As coisas? Mas tá as coisas com o senhor Tá mais ou menos E aí, vai quando pra lá? Vai voltar quando? Eu vou voltar... Talvez domingo eu tô aí, viu? Domingo agora? É Domingo? Domingo Oh Tá certo? Tá jóia E aí, como é que tá a norma? Tá bem Tá bem, né? É E o comércio? Como é que tá, hein? Mais ou menos, né? É, mas tá todo mundo fraco hoje em dia, viu? Você mora aonde, hein? Eu moro perto da casa do senhor, sendo que lá em nós E é? Ah É disso, é? Ah Oxê, mas coincidência? Por quê? Porque você nunca tinha telefonado pra mim aqui, né? Ah, porque foi difícil achar o senhor, porque eu tava ligando mais pra casa de Carmen Mas rapaz Mas o senhor nunca tava lá? E é? É É disso, né? É É, tem sabido de... das meninas aí? Tem, as meninas aqui tá tudo em paz, graças a Deus Oi Oi Você sabe onde ela está agora? Agora, 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 agora mesmo não Mudou essa semana, mas o marido dela? É, essa semana realmente eu não liguei pra lá não Ô rapaz, pois é Pois é, Zé Mas e assim o comércio, hein? Como é que anda mesmo assim as coisas? Tá mais ou menos, né? É, mas tá mais ou menos por quê, hein? É, muitas coisas, porque se ela mudou assim eu não sei como ela está lá, né? Não, mas ela tava bem quando eu liguei Mas ela mudou essa semana, né? Foi Eu não sei como está, né? Mas isso aí é só uma frase da vida dela, todo mundo tem uma frase boa, uma frase ruim Não se pergunto não, mas tá tudo bom, né? É E você, tá bom? Tá, tudo em ordem, né? Tudo jó, tranquilo Mas, mas me diga uma coisa Sim Ah, eu não sei se eu digo Diga Ei, Vando, mas me diga uma coisa De onde é que foi que partiu essa ideia de chamar o senhor de vando, cagão? Não, você que é você, hein? Que tá com essa besteira É o vando, cagão mesmo, né?